Levemos para a nossa vida a Palavra que o Senhor nos deu. Ele é a luz e vem para todos nós. Deixemos-nos tocar por essa luz, reaproximemos-nos, fortalecemos a nossa fé. Estejamos atentos aos sinais que nos são dados e possamos, como os três reis magos, ir ao encontro, seguir os sinais, procurar e por vezes encontrar outros caminhos para que não nos coloquemos nem a nós em perigo, nem os outros. Não deixemos que a escuridão do mundo ou o medo que ele nos causa nos roube o lugar maior da vida em Deus. No seu amor. Tenhamos coragem para mudarmos o que há para mudar. É possível que alguns, nesta passagem de ano, deitaram algumas coisas fora, algumas coisas estavam lá a mais. É possível que ainda estejam lá algumas que sejam necessárias ter um valor na casa de outro alguém ou na vida de outro alguém ou, de facto, ainda são lixo. e precisamos retirar. É possível também que nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas relações e naquilo que fazemos diariamente hajam muitas coisas ainda para purificar e deitar fora ou reconverter, reutilizar de outra maneira. E se continuarmos nesse processo, isso vai nos consumir e vai nos arrastar para a escuridão. Se eu não limpo os vidros da minha janela, eu vou ver a roupa do outro suja. Mas afinal, os meus vidros é que estão sujos. A roupa está limpa. E preciso deixar que a luz de Cristo, de facto, inunde tudo o que eu sou e faço para que veja com claridade, veja com Cristo. Os magos estavam no meio, os reis magos estavam no meio da escuridão, mas nunca perderam a luz que os guiava, exceto quando chegaram ao mundo dos homens. Quando começaram a perguntar, então, onde é que ele está? Ficaram perdidos. A luz deixou de brilhar. Eles deixaram o perigo do mundo e voltaram a ver a luz. Por vezes podemos estar a procurar o sentido para a nossa vida num lugar errado. E deixamos muitas coisas do mundo se acumularem em nós, aderirem a nós. E a nossa vida fica com toxicidade, ficamos amarrados, indispostos, indisponíveis. Em tempos, mimávamos os pais, mimávamos os avós. Se calhar, depois tornávamos-nos ásperos nas nossas palavras, nas nossas ações. Ou o marido, ou a amada, ou o amado, ou o amigo. Ou então, até o próprio Deus, tornávamos-nos ásperos para Deus. É preciso reconverter esse lugar. É preciso deixar novamente que a luz que é Cristo brilhe em nós para vermos que, afinal, há muitas coisas nossas que estão frágeis, que precisam ser limpas de outra maneira. Precisamos de retirar o excesso que há em nós. Desejo para todos um resto de dia muito abençoado, uma semana muito abençoada. Vamos regressar aos trabalhos, alguns, uns em teletrabalho, outros de outra forma. e aqui se vê a diferença. Por acaso estive hoje com um aluno que anda numa escola privada e amanhã vão começar a escola online. Uma vez que não permitem presencial, eles vão iniciar online. É a diferença. Os outros vão ficar mais uma semana em casa e eu dou um conselho para todos os alunos que não vão começar amanhã as aulas. Esta semana não é uma semana de férias. Seria uma semana normalíssima de aulas. Por isso, coloquem os trabalhos tão atrasados em dia. As matérias, renovem-nas. Imaginem que há uma matéria que ficou não bem aprendida, que estudei muito à pressa. Então, vou regressar a essa matéria e vou estudá-la bem para que eu não fique com assim. Se uma casa não tiver um bom alicerce, ela um dia tem mais possibilidade de ruir do que aquelas que têm bons alicerces. Estas pausas, estas coisas todas, destruturam-nos e destruturam o ensino. Os alunos estão menos preparados do que há dois anos atrás. Porque tiveram menos aulas e a forma como tiveram foram fragilizadas. Então, aproveitem-me para ler, estudar as matérias que não estão... Como se fosse o vosso horário normal. Se eu tinha cinco horas, ou seis, ou sete horas de aulas, eu começo a estudar. Aquela hora, faço os meus intervalinhos, estudo, leio, escrevo, faço os meus deveres. ou alguns trabalhos estão marcados e que eu tenho para fazer, aproveito este tempo para fazer. Não tenham este... Esta semana para estarem toda agarrados à consola, ou ao computador, ou ao jogo, ou ao telemóvel. É um tempo de... que deve ser utilizado para vocês, os que estudam naturalmente, para crescerem e para se solidificarem a vossa aprendizagem. E nós coloquemos propósitos diferentes. Há muita gente que gasta muito tempo no sofá a ver o retângulo. É tempo perdido. Há quanto tempo não voltamos à leitura? Antes até gostávamos de pintar. Os vossos netos fartam-se, ou filhos, fartam-se de dar-vos... Não se fartam. Dão-vos generosamente desenhos bonitos e com palavras escritas. Quantas vezes do vosso tempo se sentam ali um bocadinho a pintar, a escrever alguma coisa bonita? Olha, também fiz. É para ti. Os netos fazem isto para nós. Eu tenho essa recebida, ainda neste Natal recebi da minha querida neta do aconchego, do coração, da minha neta Maria, recebi um desenho tão bonito e também de algumas crianças, outras crianças que às vezes vêm à Santa Missa e me trouxeram alguns desenhos. É tão bom. Então voltem aí. Voltem a ler. Ai, mas até não sei ler muito bem. Não sabem ler muito bem porque deixaram de ler. Voltemos à leitura. Isso faz-nos bem. Voltemos à palavra de Deus. Abramos a Santa Bíblia, a Santa Palavra. Vamos ler a palavra de Deus. Coloquemos-me na mesa de cabeceira e inspiremos-nos. Ou a palavra do dia. Aqueles que puderem acompanhar, às vezes, as orações da igreja, as laudes, a hora intermédia, as véspedes, as completas, alguns sites onde podem encontrar tudo isso, em casa, de preferência, usem, ouçam música católica ou clássica, ou calma, serena, tranquila, isso transforma-nos interiormente. Se estamos a ouvir sempre coisas, porque é assim, ou a música moderna, não é, da moda, quer os jovens têm uma e os adultos têm outra, que é para não estar a criar slogans, não é, a verdade é que são músicas que não nos dão nada, nem as letras, nem a melodia, não há melodia. Há estudos que são feitos e que destruturam-nos. Precisamos de harmonia. Então busquem essas músicas onde há harmonia, que nos serenam. Agitados já andamos nós demasiado pelo mundo. Não vejam notícias ou vejam uma única vez por dia. Porque senão serão consumidos pelo medo e pelas desgraças todas, pela escuridão toda do mundo que vai chegar. Muito menos à hora da refeição. Transformem o vosso momento. Transformemos todos esse momento, às vezes único, de estarmos todos. Não nos sentamos à mesa sem orar, sem agradecer aquele momento, sem agradecer os alimentos que temos. Podem não ser os preferidos, mas temos, graças a Deus. Coloquem as crianças, ensinem as crianças as orações de bênção, de louvor. Ensinem as crianças a agradecerem. Como é que se diz? Como é que se faz? Diz-se aos outros e diz-se a Deus também. E que esse momento seja o momento em que os estrangeiros não entram lá em casa. Nem o telemóvel, nem a televisão, nem nada. Que as pessoas se encontrem à mesa. E possam falar do seu dia, das suas coisas boas. Dêem um abraço. Nós sabemos que o outro sabe que eu gosto dele. É importante. Chego a casa, abraço o meu filho, a minha filha, a minha esposa, o meu esposo, ou a pessoa que vive comigo, ou quem seja. Ou, se vivo sozinho, dou um abraço a mim próprio, às vezes faço. Senhor Jesus Cristo, quero descansar no teu abraço. Aliás, no aconchego fazemos muitas vezes isso. Então, procuremos criar hábitos e ações que nos ajudem a reconstruir como filhas e filhos da luz. Saibamos e aprendamos a estar em silêncio no nosso quarto, na nossa sala, na nossa cozinha. Os silêncios. Procuremos ter tempo para vir ao Sacrário e dizer a nossa vida a Deus. E a vida de todos aqueles que trazemos no nosso coração, dizê-la a Deus, entregá-la a Deus. Tenhamos tempo, não podemos ir ao mar, não podemos ir ao bosco. Vamos ao jardim, sentamos ali um bocadinho e respiremos. Procuremos, procuremos saudar uns aos outros. Porque é que é isso que nos faz diferentes? Procuremos ser facilitadores. Agora, quando eu abrir as portas, não é que as pessoas têm sempre muito pejo em não querem tocar. Se eu vou à frente e abro a porta em primeiro lugar, eu seguro a porta para que todos os outros possam passar. É tão bom isso. E mesmo lá em casa, não estejamos sempre à espera que a mãe ou o pai faça tudo. Ou que a esposa ou o esposo faça. Tinhamos iniciativa, façamos isso. Nesta semana que estamos em casa, nomeadamente os mais novos, preparem um jantar para os pais, por exemplo. De preferência, sabendo, eles sabem o que é que a mãe e o pai gostam mais. Quando eles chegarem a casa, têm a mesa posta, uma velinha na mesa. Preparem. É tão bom podermos preparar. Mesmo que sejam muito pequeninos. Peçam a ajuda das avós. Aprendam aqui essas receitas maravilhosas. Criemos dinamismos novos. Ou os que estão agora há algum tempo em casa, por que não ir visitar os avós? Ai, mas isto agora é um perigo. Não. Se nos protegermos, não há perigo nenhum. Visitem aquela pessoa que está doente. Não damos beijinho, mas estamos próximos, falamos. Fiz um bolo de água, que é o bolo mais económico que há. Com pouco açúcar ou nenhum açúcar. Com a maçã. Olha, fiz, é para ti. Ou um pequeno pão. É tão simples fazer pão. E é uma arte tão engraçada. Isto nos faz tanto bem. Procuremos ter o tempo para nós, o tempo para os outros e o tempo para Deus. E que seja este o nosso propósito. Se queremos um ano bom e um ano feliz, passa por aqui. Sermos capazes de reencontrar caminho onde Deus, onde a luz nos guie. Como aquela luz que guiou os magos. A luz de Cristo nos guia aos lugares da bondade, do amor, da compaixão, da misericórdia, do perdão, que é tão difícil. Não o perdão apenas de boca ou da razão, mas o perdão do coração em Cristo. Que eu não esqueça a marca, mas já não dói. Então aprendamos esse lugar onde Deus nos fará chegar sempre ao seu presépio de amor. Desejo para todos uma santa e abençoada semana, recordando que na próxima terça-feira teremos o aconchego, às 16h30. Quinta-feira teremos a Santa Missa, às 16h30. E no domingo a Santa Missa, às 17h. No próximo sábado, é dia de eira, é o segundo sábado do mês, teremos a Santa Celebração, às 14h. Desejo para todos, então, um tempo favorável, o tempo de Deus em todas as nossas vidas, o tempo da luz. Apesar de ser noite no mundo, Deus é a nossa luz e nos fará sempre caminhar na sua luz. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. A todos que estão online connosco, se quiserem subscrever o nosso canal, ficamos muito agradecidos. É colocar onde diz subscrever, colocar aí um clique, ou então no gosto. Mas mais importante para nós ainda é no subscrever. Bem-ajam. Então, do coração do menino Jesus, que guiou os magos, os reis magos, até o seu presépio, para todos os corações, que vos guiem sempre ao presépio de Jesus, na vossa família, dos vossos amigos, na vossa escola, no vosso trabalho, com os vossos vizinhos, em todos os lugares. Não se esqueçam. Não nos esqueçamos nunca. Cristo é para todos.